E aí pessoal, hoje nós vamos apresentar o resumo da franquia Devil May Cry Pra quem quiser jogar Devil May Cry 5, aqui está a história dos jogos 1, 2, 3 e 4 A história resumidamente pra vocês, yes! Legenda por Sônia Ruberti A história resumida Legenda por Sônia Ruberti 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 Espero que vocês tenham gostado Ter assistido Comentem aí se vocês gostaram Desse tipo de jogo Se é bom apresentar Mais jogos desse tipo Comentem para trazer sempre novidades Para vocês E é isso aí, tchau